Olá, olá, dorminha! Essa é a Semana da Páscoa! Semana de Páscoa! Será que é sobre ovo de chocolate? Não. Será que a Páscoa tem a ver com o coelhinho da Páscoa? Não, não. Então vem com a gente. Vem com a gente. Que a gente vai contar um pouquinho do que a gente sabe. Um pouquinho. Um pouquinho. Vem com a gente. Vem com a gente. Alito, você sabia que a Páscoa é o lar do antigo ensinamento? Eu acho que sim, né? Antes de Jesus Cristo vinha, hein? A Páscoa já existia. E será que tem alguma ligação com a vinda de Jesus? Também acho que sim. Eu também acho que sim, né? Páscoa significa passar por cima. Isso. E aí lá atrás, no Egito, houveram dez pragas. E na última praga, Deus mandou que se matasse um cordeiro. Sim. Macho e sem defeito. E sem defeito. E aquele sangue seria passado? Na porta. E quando a praga fosse acontecer, todas as casas que tivessem com esse sangue, o que era que ia acontecer? Não ia acontecer mal nenhum naquela casa. Olha, eu tô sentindo muito medo. Porque se não tivesse, sabe o que acontecia? Eu morria. Mas graças a Deus... Eu não morri. Não, graças a Deus que tinha o sangue que protegia, Alicia. Então aquele sangue estava protegendo aquelas casas, né? Então as casas que tinham sangue do cordeiro, elas estavam... Protegidas. Protegidas. Então não precisava tu ter medo? Com o sangue do cordeiro. Né? E não ia acontecer nada com aquelas casas. Nada, nada. Nada com os primogênitos daquela casa, né? Nada. Alícia, e qual é a renegação que tem com o genente? Hum, não sei. Ele morreu. Uhum. Né? Na Páscoa. Sim. Né? E ele morreu como cordeiro. E o sangue dele derramado foi pra proteger todo mundo. Então, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, que protegia só aquelas casinhas que estavam com aquele sangue, hoje serve para todo o mundo. Né? É. E hoje? Então. Eu, então, assim, ela entenda a pasta, que ele me salvava a gente. Sim. E foi na cruz pra nos salvar. Isso. Então, aquele cordeiro que tinha o símbolo de proteção na décima praga, lá no Egito, né? Se transferiu. Jesus Cristo foi na cruz, né? E deu o sangue dele pra nos salvar. E aí... Ele amou muita gente. Amou muita gente. Muito. Muito. Jesus Cristo é o grande significado do que é o amor. Então, ele se deu, né? Ali naquele dia, como símbolo da Páscoa, como símbolo do cordeiro, né? Deu o sangue dele para que a gente pudesse ter a salvação eterna. Então, será que a Páscoa tem a ver com ovo? Chocolate. De chocolate? Ou não. Não, né, gente? Coelhinho? Coelhinho? Não. O verdadeiro sentido da Páscoa é a nossa salvação. A nossa proteção que foi dada por Jesus. Se vocês achavam que era coelhinho, não tem problema. Agora vocês sabem mais ainda. É. Agora vocês sabem que de verdade é sobre a nossa salvação. O que Jesus Cristo fez pra gente, né? É. E aí a gente come o ovo, né? Não tem problema. Não tem problema. Mas o que a gente não pode esquecer é que a verdadeira Páscoa tem a ver com? A nossa salvação. Com Jesus Cristo. Com o nosso salvador. Feliz Páscoa pra vocês. Que Jesus esteja na casa de cada um. protegendo, guardando, né? Protegendo, guardando. Que tudo isso que a gente tá vivendo agora com essa pandemia, com esse chato vírus, né? E já morreu várias pessoas. E isso não é legal. Isso não é legal. É muito triste. É muito triste. Mas, ó, a gente tá aqui pra... Torcendo. Torcendo pra... Esse coronavírus sair daqui de todos os mundos. Isso. Né? Que a gente possa... Que ninguém morra da nossa família. E a família de ninguém. É. A família de ninguém. Tomara que vocês tenham bênção. É isso. Muitas bênçãos pra todos vocês. E uma feliz Páscoa, né? E saúde. Muita saúde. Muita, muita saúde. E a gente ama vocês. E a gente ama vocês. Né? Vai. Passa energia positiva pra todo mundo. Energia positiva. Energia positiva. É que o sangue do cordeiro esteja na casa de vocês. Que o sangue do cordeiro proteja todos vocês. Esse foi o vídeo que eu mais gostei. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, coração. Tchau, tchau.